Na imagem é possível ver o que restou do veículo envolvido na batida. O motociclista, identificado como Diansley de Oliveira, de 19 anos, trafegava pela PR218 quando perdeu o controle da moto e colidiu contra a lateral do Monza. A motocicleta em que ele estava ficou totalmente destruída e o condutor acabou morrendo no local. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motociclista seguia com sua Honda CG 125 pela rodovia PR218, sentido Amaporã, Planaltina do Paraná, quando acabou perdendo o controle da moto e bateu contra este veículo. Na garupa, ainda havia um outro jovem de 18 anos que ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao hospital. No veículo, além do motorista, havia outras duas pessoas que também ficaram feridas e foram encaminhadas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência até um hospital em Amaporã. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada nesta madrugada, do dia 4 para o dia 5 de fevereiro, para atendimento de um acidente envolvendo uma Honda CG 125 e um veículo GM Monza, da PR218, na região de Amaporã. Conforme vestígios e levantamento do local, o condutor da moto, Honda CG 125, teria perdido o controle da direção e, com isso, atingido o veículo GM Monza, que vinha no sentido contrário. Diante do impacto e da violência, o condutor da moto veio ao óbito no local e as demais pessoas envolvidas, inclusive o passageiro da moto e os ocupantes do veículo, acabaram se ferindo, sendo atendido por equipes médicas no local e encaminhado aos hospitais da região.